Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, seja muito bem-vinda ao primeiro programa de fevereiro aqui das Mulheres que Vencem, recebendo você com muita alegria no meu coração e saiba que Deus tem cuidado de você. Como a Bíblia Sagrada nos ensina, não precisamos andar ansiosas, ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de nós. Hoje vamos falar exatamente sobre isso, como Deus trabalha por mim, como Deus trabalha por você. Hoje quem vai trazer para nós a mensagem, e olha, isso tudo que aconteceu, que a mensagem de hoje que eu vou trazer foi antes da pandemia, então você vai ver uma igreja bem lotada. Isso foi lá em 2018, quando As Mulheres que Vencem começou um propósito chamado Lutando pela Vida. Você que já acompanha a gente já desde o início, você sabe que nós tivemos esse propósito e quem traz a palavra hoje é a nossa querida amiga, a pastora Neloci, lá do Rio Grande do Sul, e traz uma mensagem especial falando como Deus trabalha com você, mencionando a mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, e como ela também se sentiu, enfim, uma série de lições para nós. Então para tudo o que você está fazendo para acompanhar essa mensagem agora, em nome de Jesus. Vamos ver. Nós escolhemos a própria palavra de Deus, ela diz lá no livro de Deuteronômio, a Bíblia fala que Deus falando, Ele disse, eu ponho diante de vós a vida e a morte, o mal e o bem. Nós escolhemos, você escolheu hoje estar aqui e receber a bênção de Deus, amém? Você fez essa escolha, a escolha é nossa, é eu que escolho e eu tomo uma decisão. Nós estamos agarrados no tema desse ano, que você tem estampado aí na sua camiseta, qual é o tema? Diga, lutando pela vida, lutando pela vida em todos os sentidos, lutar e se esforçar, vencer os obstáculos, amém? Porque lutar pela vida não é simplesmente ficar em casa acomodado e dizendo, Oh Deus, oh Céus, oh Senhor, faz alguma coisa por mim. E a pessoa está ali amarrada, está ali paralisada. Não, lutar pela vida é ser uma mulher, como foi aquela mulher hemorrágica. Não vou abrir agora lá, mas vou citar para você, lá no livro de Marcos, capítulo 5, a Bíblia nos informa ali a partir do versículo 25, Jesus estava indo com um propósito, ir até a casa de Jairo, porque ele tinha sido chamado, porque ele tinha sido convocado a ir até lá, porque lá havia necessidade. Só que esta mulher, a Bíblia fala que ela estava há 12 anos sofrendo de fluxo de sangue. Nós que somos mulheres, podemos entender e perceber como era o estado físico dessa mulher. Devia estar debilitada, devia estar muito fraca, devia estar se sentindo sem ânimo algum. Mas chegou um momento que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela buscou forças, ela teve uma escolha, escolheu e decidiu lá no íntimo do seu coração. O que ela decidiu, irmãs? Ela disse, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu sararei. Foi isso que aconteceu ou não foi? Foi. Mas essa mulher, ela teve que vencer grandes obstáculos. Ela, naquela época, ela era considerada uma mulher impura, uma mulher imunda. Ela não poderia estar no meio da multidão. Ela estava separada devido à lei daquela época que a pessoa com fluxo de sangue não poderia se aproximar de outras pessoas. Era considerada aquele momento impura. Ela ficou ali desanimada por causa dessa situação? O que vocês me dizem? Não. A Bíblia diz que ela foi. Ela foi e ela tocou. E ela recebeu. Amém? Diga, eu vim. E eu vou tocar. No Senhor Jesus. Diga, eu vou receber. A minha bênção. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Abre lá a sua Bíblia. Hebreus 10. Já encontraram, irmãs? Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui o versículo 36. Hebreus 10, versículo 36. Eu quero que você preste muita atenção. Porque é o que falta para muitas de nós. É o que, às vezes, nos impede de tomarmos posse da nossa bênção, da nossa vitória. Quem sabe você que veio aqui hoje, você diz, Pastor, o que eu mais preciso é uma bênção familiar. Pastor, o que eu mais necessito é de uma bênção na minha vida conjugal. Pastor, eu estou enfrentando uma luta. Olha, é um tempo para cá que o meu casamento virou uma bagunça e esfriou. Se você tocar com fé no Senhor Jesus. Se você se relacionar hoje com Jesus, você sai por aquela porta com um sorriso nos teus lábios, com alegria. Porque a vitória já é sua em nome de Jesus Cristo. Amém? Aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, você vai encontrar no versículo 36, a palavra de Deus dizendo o seguinte. Porque necessitais de? Paciência. Vamos parar um pouquinho aqui. Em algumas versões, essa palavra está escrita assim. Porque necessitais de perseverança. Amém? Pastor, o que é perseverança? Perseverança é algo que nos dá força. É algo que caminha junto com a nossa fé. Se você for aquela pessoa que diz, eu tenho fé. Mas você não for perseverante na sua fé, o inimigo vai criar ciladas, armadilhas e você vai perder a sua vitória. Você vai desanimar no meio do caminho. É, você tem o poder da escolha. Persevere em nome de Jesus. E vamos continuar perseverando, porque essa é a dica para quem quer vencer como cristão. Perseverar. Perseverar na oração, perseverar na fé e nas promessas que Deus deu para você, tá bom? Deixa eu lembrar você que nós temos o nosso site oficial, mulheresquevencem.com.br, que você pode acessar e ter um conteúdo diário. Sabe aquele dia que você acorda meio caidinha, precisando de uma ajuda, precisando de uma direção de Deus, não sabe o que fazer? Pode acessar o nosso site, mulheresquevencem.com.br, e ali você vai ter diariamente um conteúdo para você. Seja um vídeo, seja um artigo. Olha, material riquíssimo para você e ainda compartilhar com as suas amigas. Olha amiga, acesse esse site aí, independente do seu credo religioso, e olha quantas mensagens fortes que vão falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu. E olha, pode ter certeza que é bênção de Deus para você. Eu quero mostrar um exemplo de uma dessas mensagens com a nossa amiga Dani, ela é a líder das Mulheres que Vencem de Minas Gerais, e ela traz essa mensagem, que inclusive está lá no site, mas hoje eu quero trazer no programa para você conhecer e não deixar mais de acessar. Vamos ver. Olá, minhas queridas amigas, Mulheres que Vencem, que Deus abençoe suas vidas. Eu sou a pastora Daniele Lopes, e eu venho deixar uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, bastante conhecido, diz assim, Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Bastante conhecido, mas o que eu quero ensinar para você através dessa palavra aqui é sobre a alegria. Ele está querendo dizer, olha, não importa a situação que eu estou passando no momento, não importa se a situação não está favorável, ou do jeito que eu queria, ou do jeito que eu esperava, eu não vou perder a minha alegria no Senhor por causa das coisas que acontecem à minha volta. Mas quando ele diz alegria, ele não quer dizer ficar sorrindo. Por quê? Porque sorriso nem sempre significa a verdadeira alegria, a alegria que vem de Deus. Não é verdade? Às vezes aquele sorriso é uma alegria, uma felicidade falsa, porque a pessoa pode estar sorrindo, mas por dentro ela está acabada, desanimada, em depressão, para baixo. Então nem sempre o sorriso significa alegria. O que ele quer dizer é que eu me alegrarei no Senhor? Ele está dizendo, eu vou ficar firme, confiante que a vitória virá, confiante que Deus está no controle de toda a situação, não vou me abater, não vou entrar em depressão, não vou entrar em desespero, eu estarei firme, independente da situação, permanecerei confiante no Senhor, que Ele está no controle, que Ele cuida de mim, que Ele me traz o sustento, Ele cuida do meu amanhã e eu não tenho que ficar me desesperando, preocupado, perder meu sono, entrar em depressão. Eu não preciso disso, porque eu sei que Ele cuida de mim, eu exultarei no Deus da minha salvação, eu sei que aquele que me salvou é aquele que me livra, é aquele que me cura, é aquele que me liberta, a minha confiança está nesse Deus Todo-Poderoso, é o que Ele está querendo dizer. Então nós precisamos colocar essa palavra em nosso coração, não importa a situação que você está enfrentando, foque seu pensamento, suas orações, suas expectativas em Deus, no Deus da sua salvação. E aí você vai encontrar a verdadeira alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando você se alegra, você se fortalece, você levanta, e Deus Ele vem para te resgatar, Ele vem para te restaurar, Ele vem também através da sua vida te usando para levantar outras pessoas. Porque se você, como coluna espiritual da sua casa, for uma pessoa que está abatida, desanimada, triste, quem dirá às outras pessoas que não tem Jesus? Se você que tem Jesus estiver andando assim, estiver dessa maneira, diante das pessoas que estão à sua volta, quem dirá a eles que dependem de você? Então quando você levanta, você se fortalece no Senhor, isso não abençoa somente a sua vida, mas a vida daqueles que estão à sua volta, esperando de você essa força, esperando de você esse retorno. Então é o que Ele estava querendo dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Olha só o versículo 19, diz assim, O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. Olha só para você ver, acabei de dizer, o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, então precisamos nos alegrar sempre. E como eu disse, alegrar não é ficar sorrindo, alegrar é você estar confiante, não se abater, não desanimar, não entrar em desespero, não ficar chorando como se não tivesse saída, como se não tivesse solução, ao contrário, é você permanecer de cabeça erguida, permanecer confiante, alegre, não deixar de viver o seu dia por causa do problema, não focar a sua vida, não fazer com que seu mundo gire em torno do problema, mas gire em torno de Cristo. Você tem que fazer dele o centro da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, que excede todo o entendimento. E melhor, você vai ver Deus agindo em seu favor, porque Ele diz que nós precisamos confiar nele, de todo o nosso coração, pois falta alguma tem aqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso. Amém? Guarda essa palavra de Deus no seu coração. Um grande abraço da pastora Daniela e até a próxima. Tá aí, então, a Dani. Obrigada, minha amiga Dani, que trouxe essa mensagem de Abacuque, falando sobre a importância de você se alegrar no Senhor, que não é uma alegria como o mundo dita muito forte. Dani, obrigada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos continuando aqui agora com a mensagem da pastora Nilossi, que tem falado aos nossos corações, essa mensagem que hoje começamos, e agora nós vamos terminar. Essa mensagem foi ali na íntegra, depois, se você quiser assistir, acesse depois a página do Rio Grande do Sul. Aqui de São Paulo, a página das Mulheres que Vencem, Facebook, Mulheres que Vencem SP, e o nosso Instagram, arroba Mulheres que Vencem SP. No Rio Grande do Sul, você pode acompanhar também da mesma forma, Mulheres que Vencem RS, e você vai achar ali o conteúdo, tá bom? Glória a Deus por isso. Vamos continuando aqui, então, com a mensagem da pastora Nilossi, em nome de Jesus. Vamos ver. Voltando novamente a lembrar da mulher hemorrágica. Se ela não fosse perseverante na sua fé, ela teria tocado em Jesus? Quando teve a abertura da nossa tarde aqui, você teve a oportunidade de assistir um vídeo. Foi ou não foi? E naquele vídeo foi mostrado a multidão caminhando ao redor de Jesus Cristo. E aquela mulher, como eu falei antes, que deveria estar debilitada, só imagina, 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Devia estar anêmica, é ou não é? Devia estar anêmica, desanimada, sem força, sem ânimo. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, talvez você ouviu falar que aqui existe um grupo de mulheres que vence, e você diz, eu quero estar junto, eu quero vencer. Você ouviu falar que o Senhor Jesus se faz presente aqui, e assim você veio hoje. Você veio hoje, mas você precisa ser uma mulher perseverante. Amém? Nós não podemos entender certamente quanto tempo foi aquela caminhada daquela mulher fraca, daquela mulher desanimada, daquela mulher sem forças, desanimada até acho que não, porque ela teve ânimo para ir, é ou não é? Mas fisicamente sem forças, mas ela foi uma mulher perseverante. Ela venceu a multidão apertando e ela se arrastando e se enfiando pelo meio da multidão e indo com um objetivo. Diga, ela queria tocar. Se este é o teu objetivo nessa tarde, não simplesmente estar no meio de um grupo de mulheres que se alegram na presença de Deus, mas se o seu objetivo nesta tarde é se relacionar com Jesus, é tocar em Jesus Cristo, é receber o toque do Senhor na sua vida, minha irmã, olha para a irmã que está do seu lado e diga, a vitória já é tua. Diga, pode ter certeza que a vitória é tua. O nosso Deus que nós servimos hoje, Ele é o mesmo Deus que estava lá naquela época, enquanto essa mulher caminhava desgastada, debilitada, cansada, anênica, sofrendo, mas lá no fundo do seu coração havia um objetivo. Eu tenho que chegar lá e eu tenho que tocar nas vestes do Senhor Jesus. Amém? No livro de Hebreus, nós vimos aqui, porque necessitais, vamos dizer, perseverança. essa mulher, ela foi perseverante e quando fala de paciência, não é esse tipo de paciência pacífica, não, é aquela paciência de dizer, eu estou indo, eu estou conseguindo, eu vou chegar lá, eu sei que Ele vai me abençoar, Ele vai me entregar o que eu preciso. Amém? Essa paciência confiante na sua vitória em nome de Jesus. Por isso o livro de Hebreus fala, porque necessitais de paciência, de perseverança. Olha o que diz mais, para quê? Depois de haver desfeito a vontade de Deus. Olha para a irmã que está do seu lado e diga, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Diga glória a Deus. A vontade de Deus, irmãs, é que todas nós venhamos ter um relacionamento com o Senhor Jesus, que nós possamos tocar nele, que ele toque em nós. Amém? E quando nós sentimos a virtude do Senhor na nossa vida, você alcança a promessa de Deus. Amém? você alcança a sua vitória, você alcança ali a sua salvação, a sua bênção. Esta mulher hemorrágica, ela quando foi, a Bíblia diz uma certa mulher. Não fala nome, não sabemos qual era o nome dela, mas falava uma certa mulher. Uma certa mulher que tentava invadir no meio da multidão para tocar em Jesus. E foi por causa dela que Jesus parou a multidão. Digam glória a Deus. Como assim, pastora? Foi por causa dela. Foi por causa do toque daquela mulher que quando ela tocou, Jesus parou. E eu imagino Jesus com aquele olhar sereno, imagino ele assim, não sei se era, mas eu faço a minha imaginação, você faz a sua, é ou não é? Nenhuma de nós sabemos certamente como era, mas eu faço essa imaginação. Imagina Jesus, aqui nós temos umas mil, mil e cem mulheres, né? Que estão aqui nesse lugar, mas você imagina Jesus naquela multidão parando todo mundo e dizendo, quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos dizendo, Senhor, a multidão te aperta e tu perguntas quem te tocou? E ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Diga glória a Deus. Quando você, minha irmã, quando você, minha amiga, você que está nos assistindo em casa, você que ligou o seu televisor e está assistindo essa mensagem, não sei que dia é hoje, mas nós estamos aqui no dia 20 de junho de 2019 na avenida Júlio de Castilhos, 492. mas eu quero dizer para você que quando você tocar com fé, Jesus para tudo, para olhar para você e para transformar a sua vida. Olha para a irmã que está do lado e diga-lhe para tudo, para transformar a sua vida. Fazer de uma certa mulher uma filha de Deus. Digam glória a Deus. Uma filha de Deus, porque ela foi relatada na Bíblia como uma certa mulher. Mas quando Jesus parou a multidão e perguntou quem me tocou, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Quando você toca com fé, o poder de Deus, ele sai em teu favor. Amém? Jesus parou, a mulher não pôde se esconder. Depois você vai ouvir mais sobre isso. Ela teve que ser sincera e Jesus olhou para aquela mulher e chamou ela de filha. Filha. Ele olha para você e chama você de filha. Ele diz, a tua fé te salvou. Ele disse, vai em paz. É assim que você vai sair por aquela porta hoje. Diga, eu vou sair em paz. E Jesus disse, e se curada deste teu mal. Amém? Minha amiga, o que nós precisamos é nos relacionar com Jesus. O que nós precisamos é ser mulheres perseverantes, não ser mulher que o problema, que o obstáculo nos para. Amém. Vá em paz. A tua fé te salvou. Eu gosto muito do desfecho dessa mensagem da mulher hemorrágica, porque a Bíblia menciona que ela sentiu já estar curada. Mas quando a gente vive baseado em sentimentos, acaba acontecendo a dúvida. Eu senti que eu fui curada, mas não vi. Eu não ouvi, não testifiquei. Eu só senti que estava curada. quando a gente fica só no sentimento, se a dor ou o problema insiste em voltar, você se sente enganado e traído pelos próprios sentimentos. Poderia ter acontecido com essa mulher. Ela, apesar de ser hemorrágica, a gente sabe que o fluxo sanguíneo dela mensalmente ia continuar vindo, é ou não é? Ele ia continuar vindo mensalmente como é na vida de toda mulher. E aí, veja só, se ela começasse no mês que vem a ver aquele sangue, se demorasse mais de cinco dias, ela poderia duvidar da bênção que ela tocou em Jesus. É ou não é verdade? Ela tocou em Jesus, sentiu estar curada, sentiu que o fluxo parou e quando viesse no mês seguinte, ela poderia ser tentada a achar que não estava curada ou que o problema iria recomeçar. Mas, por isso que Jesus insistiu e disse, olha, quem foi que me tocou? Ela teve que transpor as barreiras, todo o preconceito que ela poderia viver e tudo que ela poderia viver como uma recriminação, enfim, qualquer outra coisa. Ela disse, fui eu, para que ele pudesse falar, filha, vá em paz porque a tua fé te salvou. Ela recebeu ali a palavra final, você está curada. A tua fé salvou você e glória a Deus por isso. Então, era isso que Jesus queria fazer e quer fazer na nossa vida. Ele quer nos dar sempre a palavra que vai nos dar a certeza além dos sentimentos. A gente, principalmente as mulheres, valorizam demais sentimentos, o que é um grande problema para nós. Se a gente valorizasse mais a fé, que crê naquilo que não se vê, a gente seria mais feliz, pode ter certeza disso, e menos frustrada nessa vida. Então, não valorize tanto os sentimentos. Eu não digo para você negligenciar a tristeza, eu não estou dizendo para você fechar os olhos para os seus sentimentos, não. Mas quando eles vierem e forem contrários à palavra de Deus, você deve barrá-los e finalizar com eles ali em nome de Jesus. Batalha espiritual se vence espiritualmente, tá bom? Glória a Deus, vamos continuando aqui agora com a mensagem do missionário R. R. Soares, nos falando que Jesus continua trabalhando e nós também temos que trabalhar, né? Vamos ver. Meus amigos, palavra bonita de Jesus está em João 5, versículo 17. Os judeus ficaram bravos com Jesus. Ah, o senhor está quebrantando o sábado, trabalhando no sábado. Que negócio é esse? Jesus falou para eles assim. Versículo 17, Jesus lê e respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus nunca parou de trabalhar. Jesus nunca para de trabalhar. Se você precisar dele numa madrugada muito fria, não pense que ele está encolhido numa cama tremendo e frio, não. Ele está operando no mundo todo. Se você precisar dele no lugar de um sol escaldante que você não está aguentando mais, ali está ele para curar. Não, ele está na sombra, não, ele está no sol, ele está no meio do vulcão, ele está no meio do tsunami. Se você gritar por ele, ele vai pegar você e vai proteger. Pega essa palavra que um dia você pode precisar dele desta maneira. Veja alguém que foi abençoado. Eu tenho acordado todos os dias com a mão dormente, os braços, e agora quando eu estava ali, quando eu cheguei, eu não estava sentindo, quando eu entrei na igreja eu comecei a sentir. O braço dormente, agora já não está mais. E quanto tempo é isso? Ah, já tem uns meses. Eu voltei para lhe abençoar, Pai, é no nome de Jesus. Que eu abençoe essa pessoa para nunca mais o mal vir a ela. Repreendo todo o mal em nome de Jesus Cristo. Fica curado, meu amigo. Não aceite mais. Jesus está na sua vida agora para lhe dar essa liberdade completa. Ele trabalha até agora, em qualquer situação, e está trabalhando para você. Vá nessa sua fé, creia que ele vai lhe abençoar. Glória a Deus, Jesus continua trabalhando em meu favor, em teu favor. Ele não se esqueceu do seu problema, não se esqueceu, não só da sua dor, mas ele não se esqueceu daquela promessa que ele te deu de vida, vida com abundância. Quando ele disse para você, é a tua e a tua casa. Então Jesus continua operando em teu favor, tá bom? Não se esqueça disso. João 5, 17. Fique com essa palavra, tá legal? Glória a Deus, vamos continuando aqui falando de vitória, falando dos testemunhos bonitos que estão acontecendo. Olha, eu tenho certeza que essa novela da vida real vai falar o teu coração. Vamos prestar atenção agora que Deus vai falar com você. Vamos ver. Eu tinha 11 anos e minha mãe faleceu. Daí eu fiquei cuidando dos meus dois irmãos. Nossa vida virou de perna para cima. Desde quando a minha mãe faleceu, eu era muito triste. Cresci e casei, sabe? Comecei a ter meus filhos e a vida foi piorando cada vez mais. Só que daí, quando meu marido ficou doente, eu comecei a beber. Era o momento que ela tinha de esquecer os problemas, né? Só que, na verdade, no outro dia era o mais problema. E eu trabalhava bêbada, bebia no serviço, em tudo quanto era lugar. Café da manhã ou era um copo de vinho. Tudo bebida quente que eu tomava, sabe? Bebida forte. Eu ficava alegre, né? Mas só que daí, quando passava aquilo ali, voltava tudo do mesmo jeito. Daí o meu marido faleceu. Daí eu fiquei com meus cinco filhos para criar. Ela ficou muito deprimida, né? Porque uma época ficou doente, com depressão. Ela não queria se tratar porque, né? Não podia também. Os cinco filhos para criar, imagina? Não podia parar. Meus filhos foram casando, sabe? Um foi para um lado, outro foi. Eu fui ficando sozinha porque ela se isolava. Ela não ia na casa da gente, ela não ia em lugar nenhum. era do serviço para casa, de casa. Do serviço ela já trazia a bebidinha. Fumei 30 anos. Se eu olhar para trás e falar assim, eu fui feliz? Não. Nunca foi. Nem quando era criança, nem quando casou, nem quando ficou viúva, ficou pior ainda. 40 anos foi o sofrimento dela. No ano 2000, Helena conhece o missionário R.R. Soares pela televisão. Liguei a televisão um dia e comecei a assistir o missionário, né? Daí eu... E aquela palavra dele foi me entrando, me entrando, sabe? Eu fui vendo que tudo o que eu fazia era errado. Desde o momento que ela viu o programa na televisão, aquilo ela não parou mais de assistir. Daí, quando ele falou do patrocínio, eu lutei bastante, né? Mas depois eu falei assim, vou patrocinar a minha vida para a minha vida ser melhor. Foi quando a minha vida foi melhorando. Um ano eu fiquei procurando a Igreja da Graça e eu passava todo dia em frente a ela ali no Carmo, sabe? E nunca tinha visto depois de um ano que eu fui ver a igreja. Ela estava tão cega de tudo que ela não via a igreja, né? Mas ela continuou insistindo até o dia que ela encontrou aonde ela queria ir. Aí comecei na igreja. Não foi poucos dias, não. Foi muitos anos, sabe? Para mim conseguir parar de fumar, parar de beber, sabe? Eu ia, tomava santa cefa, chegava em casa, bebia. Aí um dia era dia de santa ceia. Eu estava assistindo o programa e andei para a igreja. Daí eu ia bem para ele e falei assim, ô Deus, se o senhor está usando esse homem aí para falar comigo, então eu quero que o senhor limpe a minha vida. A partir de hoje não quero fumar, não quero beber mais. E fui para a igreja. Aí quando eu voltei eu não lembrei mais nem da bebida, nem do cigarro, não larguei assim, tudo, sabe? Isso acontece em 2005 e desde então a tristeza também não faz parte da vida de Maria Helena. Hoje eu tenho alegria. Eu faço brincadeira, antes eu não fazia, venho com meus netos, meus desnetos. Hoje a minha vida é uma benção. Então assim, graças a Deus me doei com meus filhos, sabe? Está tudo numa paz de Deus. Estou muito feliz de ter ela de volta, porque foi uma volta para a gente. Então hoje ela é uma benção de Deus. Hoje ela é feliz de verdade. Tudo passou, né? Em nome de Jesus e o programa que ela assistiu que foi que enviou ela para Deus, né? Porque se não tivesse tido aquela palavra que ela ouviu, talvez ela não estaria aqui. Esse programa foi muito importante para ela. Deus fez tudo na minha vida. Ninguém fez, só Deus mesmo. Eu estou feliz, muito feliz com Deus. Minha amiga, emocionante essa novela da vida real. Gente, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Não é coincidência, não é nada disso. Isso é milagre de Deus e Deus não faz acepção de pessoas. Como operou na vida deles, pode operar na sua vida também. Em nome de Jesus, pode e quer operar em teu favor. Deixa eu lembrar as amigas que nós estamos nas redes sociais aqui de São Paulo, Facebook, Mulheres que Vencem SP e tem também o nosso Instagram, arroba Mulheres que Vencem SP, onde você fica por dentro das missões, onde a pastora Thaises vai estar, onde a nossa equipe de coordenadoras de Mulheres que Vencem vai estar ministrando a palavra, onde vai ter uma reunião especial para você participar e fique ligada porque às vezes vai ter aí no seu bairro e você de qualquer lugar do Brasil que não pode estar em São Paulo, é claro, acesse as redes sociais com a sigla do seu estado, tá legal? Você fica por dentro também de tudo o que está acontecendo aí no seu estado, tá bom? De qualquer lugar do Brasil você vai poder acompanhar através das redes sociais. Lembrando que você também tem o nosso site para se alimentar diariamente, mulheresquevencem.com.br com mensagens diárias para você e também o nosso YouTube oficial, Mulheres que Vencem, onde você pode compartilhar os cultos, programa das Mulheres que Vencem, entre outros conteúdos abençoados, tá legal? Glória a Deus por isso. Minhas amigas, olha, eu quero deixar agora fazer uma oração por essas mulheres que enfrentam problemas conjugais. Você que está sofrendo no seu casamento, você que não sabe mais o que fazer, você que não sabe mais o que falar, você que não sabe mais como agir, você já tentou falar de tudo, já tentou fazer de tudo e o seu casamento está por um fiozinho fininho de cabelo, por um triz. Eu quero orar para que essa situação venha a ser revertida em nome de Jesus para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Que vocês possam ser ainda mais felizes do que um dia foram em nome de Jesus. Essa é a minha oração agora por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro agora em favor de cada mulher e de cada homem também que está orando por seu casamento. Cada pessoa, cada filho e filha que está me assistindo e que estão vendo os pais sofrendo essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro. Restaura, Pai, esse casal. Restaura, meu Deus, esse casamento. Homem cristão, mulher cristã, meu Deus, que se perderam no caminho completamente. Mas o Senhor é aquele capaz de mover o Teu Espírito dentro deles e fazer convencer onde está o erro, onde está o pecado, onde está o embaraço, onde está aquilo que está atrapalhando. Mostra, meu Deus, para essa pessoa e dê a ela a força que ela precisa para consertar o que precisa ser consertado, que haja perdão, que haja restauração em nome do Senhor Jesus. Desde já, eu paraliso, repreendo toda a obra do mal, toda a obra contrária, a felicidade desta casa, eu digo agora, fora desta família, agora, em nome de Jesus. e eu declaro que o poder do Senhor está visitando todos eles agora em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, toma posse, porque Deus está trabalhando em Teu favor, como você aprendeu no programa de hoje. Ele está agindo e já começou a boa obra. Creia nisso em nome de Jesus, tá bom? Essa era a mensagem, o programa de hoje já vai ficando por aqui. Eu quero que você fique com um louvor bem bonito aqui agora, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Olha, abra o seu coração e tenha certeza, Deus está operando em Teu favor, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe, um beijo e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Padre, Adoração, exala do meu coração, o jardineiro cultivou em mim a nossa comunhão. Minhas raízes já firmou, regado pelo Teu amor, segura eu posso florescer, Em Tua presença vou crescer Sei que os Teus olhos me procuram Deles eu não quero me esconder Verdadeira adoração eu vou oferecer No jardim secreto eu estou Na sala do trono já entrei Em Tua presença vou ficar Em Tua presença o meu lugar No jardim secreto eu estou Derramando a essência do louvor Quebro meu perfume de amor No jardim secreto pra Te adorar Eu estou Perfume de adoração exala do meu coração O jardineiro cultivou em mim a nossa comunhão Minhas raízes já firmou Minhas raízes já firmou Regado pelo Teu amor Segura eu posso florescer Em Tua presença vou crescer Sei que os Teus olhos me procuram Deles eu não quero me esconder Verdadeira adoração eu vou oferecer Sei que os Teus olhos me procuram Deles eu não quero me esconder Verdadeira adoração eu vou oferecer No jardim secreto eu estou No jardim secreto eu estou Na sala do trono já entrei Quebro meu perfume de amor No jardim secreto pra Te adorar Estou Cuida de mim Cuida de mim com Tuas mãos Cultiva o meu coração Quero oferecer a Ti minha adoração O que tenho flui de Ti O que tenho flui de Ti Minhas raízes estão em Ti De Ti vem o meu louco No jardim secreto eu estou Na sala do trono já entrei Em Tua presença vou ficar Em Tua presença é o meu lugar Eu estou derramando a essência do louvor Quebro meu perfume de amor No jardim secreto pra Te adorar Eu estou 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 Em Tua presença Estou em Tua presença Estou